Música Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso webinar. A palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Evandro Maroni Mascarenhas. O tenente Maroni foi analista de processo de segurança contra incêndio e pânico por três anos no Centro de Atividades Técnicas. Atualmente, compõe o corpo docente da Academia de Bombeiros Militar ministrando disciplinas de segurança contra incêndio e pânico. E, há dois anos, está compondo a adjuntoria de recursos e corpos técnicos na Diretoria de Atividades Técnicas. Fiquem agora com a palestra Sinalização de Emergência. Boa palestra a todos! Olá, pessoal! Eu sou o tenente Maroni. Estou aqui para poder falar um pouco com vocês sobre a medida de segurança de sinalização de emergência. Uma medida de segurança simples, mas também muito importante. Ela está presente em qualquer tipo de projeto que você vier a elaborar. Um projeto, um PTS, um PT, um PET. Essa medida de segurança sempre estará lá. Bastante simples de se projetar também. E, muito importante, porque vai permitir que as pessoas encontrem a saída de emergência, os equipamentos de segurança a serem utilizados, e ter atenção para os riscos e perigos que podem existir ali naquela edificação ou área de risco. Então, nós vamos, nessa web-aula, primeiramente, vamos apresentar os diferentes tipos de sinalização. Em seguida, trabalharemos algumas dicas relevantes para a adequada elaboração do projeto. Então, primeiramente, a sinalização básica, aquela principal que existe na edificação, ela pode ser dividida em sinalização de proibição, de alerta, de orientação e salvamento, ou de equipamentos. Sinalização de proibição visa proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento. A de alerta visa alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos. De orientação e salvamento visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso. E a sinalização de equipamentos visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio e alarme disponíveis no local. A sinalização de proibição, a gente apresenta a forma como ela é projetada, seu layout, ela é circular, tem essa cor de contraste branca, barra diametral e faixa circular na cor vermelha, a cor do símbolo é preta, a margem opcional branca. Como exemplo, a gente tem a sinalização P1, que fala sobre a proibição de fumar, a sinalização P2, que fala da proibição de se produzir chama, são sinalizações que a gente pode encontrar nas centrais de GLP, e a sinalização P4, que fala sobre a proibição de se utilizar os elevadores em caso de incêndio. Na sinalização de alerta, ela tem a forma triangular, a cor de fundo é amarela, a moldura é preta, a cor do símbolo também preta. A gente tem aí as sinalizações A2, que fala sobre a alerta ao risco de inflamabilidade, sinalização A3, que fala sobre o risco de explosão, e a sinalização A5, que fala sobre o risco de choque elétrico. A sinalização de orientação e salvamento, ela tem a forma quadrada ou retangular, a cor de fundo é verde, o símbolo é fotoluminescente, que vai ter essa propriedade de absorver a luz, e em caso de pane no sistema de iluminação, ela vai ter, vai ficar bem visível, vai dar aquela clareada, e a gente tem os exemplos aí, a sinalização S2, uma sinalização S9, e uma sinalização S12. Dentro da sinalização de equipamento, elas podem ter a forma também quadrada ou retangular, a cor de fundo é vermelha, a cor do símbolo fotoluminescente, como explicado anteriormente, a gente tem aí uma sinalização E2, para alarme de incêndio, E5, para extintores de incêndio, e E8, para hidrantes. A sinalização complementar, ela é o conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica, porém, das quais esta última não é dependente. Então, você pode ter a sinalização básica em todo o local e a complementar, ou complementando a básica, ou ela também pode vir separadamente, pode vir por meio de outras sinalizações que nós vamos exemplificar a seguir. Então, essa sinalização complementar, ela vem através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas. Ela visa informar circunstâncias específicas em uma indicação ou área de risco através de mensagens escritas. Demarcar áreas para segurar corredores de circulação destinados às fotos de saída e acesso a equipamentos de combate a incêndio e alarme. Ou identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio. Então, nessa imagem, a gente tem uma exemplificação. Temos algumas sinalizações básicas de orientação e salvamento, essas mais ao alto. E abaixo, nós temos a sinalização de pilar, uma sinalização O2 complementar, e a sinalização C1 de rodapé para auxiliar também na fuga das pessoas na orientação e salvamento. Mais alguns exemplos aí. Nós temos a sinalização M2, que fala sobre a limitação de público em determinada edificação. A sinalização M1, que traz todas as medidas de segurança que são projetadas na edificação e deve ser instalada junto à entrada principal da edificação. E, mais uma vez, a sinalização C1, como ilustrado na imagem anterior. Bem, conhecidas ou relembradas as sinalizações básicas e complementares aí. Agora, nós vamos ver algumas dicas importantes que vão poder auxiliar a gente na execução do projeto. A primeira dica aqui importante que eu vou dar é sobre não poluir a planta. É importante que, ao projetar a simbologia das sinalizações na planta, que você não utilize muitas simbologias preenchendo demais a planta e, às vezes, prejudicando a visualização de outros elementos relevantes ali dentro daquela planta. Certo? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar linhas para indicar a simbologia da sinalização de forma a não sobrecarregar a planta. Então, a gente pode ver na imagem aí que a gente tem um hall, né? De uma edificação residencial e fica pequeno. Então, o espaço na planta fica, às vezes, pequeno para projetar todas as simbologias de sinalização. Então, a gente pode utilizar essas linhas, né? Trazendo a simbologia mais para a área mais externa da planta e, assim, não poluir a planta, né? Outra dica dentro desse mesmo assunto é o seguinte. A partir do momento em que é apresentado um detalhe de instalação de algum equipamento, por exemplo, de extintor, de hidrante ou de alarme, o analista já vai entender que todos os seus equipamentos vão estar instalados daquela forma como apresentada no detalhe. Ou seja, essa sinalização não precisa estar representada em planta. A partir do momento que a gente tem a simbologia do equipamento representado na planta, já vai estar subentendido que aquele equipamento está instalado com a sua devida sinalização de equipamento. Correto? Então, essa planta aqui a gente pode ver ela está bastante poluída, né? A gente pode ver aí que tem extintores, hidrantes em que está sendo representada a simbologia da sinalização também. Isso não seria necessário, né? Uma vez tendo sido apresentado o detalhe, essa planta poderia estar bem menos poluída do que está. Bem, pessoal, agora a nossa segunda dica, né? É muito importante, né? Todas as mudanças de direção estarem sinalizadas devidamente na planta, né? Essa correta projeção da sinalização de orientação e salvamento ela vai permitir até uma compreensão melhor qual que é a rota exata por onde as pessoas vão sair. Isso vai te auxiliar na questão de saída de emergência onde vai ficar claro, né? Quais unidades de passagem são destinadas para qual público, né? Isso até vai te ajudar a dimensionar suas questões de saída de emergência e vai auxiliar também o analista a entender o projeto e ver que realmente está tudo bem sinalizado e que as saídas de emergência vão comportar o público ali presente. Então, aí, ó. Indicar corretamente as forças de fuga específicas que atenderão ao público correspondente a cada setor ou ambiente do pavimento, né? Pra facilitar essa questão aí é interessante que se utilize, né? Essa simbologia de fluxo da rota de fuga. Isso aí vai ajudar bastante na compreensão de qual que é a rota de fuga que está sendo utilizada, né? Além da sinalização de orientação e salvamento propriamente dito que vai estar projetada na planta. Nessa imagem aí a gente pode perceber bem, né? A utilização das das sinalizações de orientação e salvamento mostrando todas as mudanças de direção aí e utilizando também essa simbologia de fluxo aí pra simplificar a compreensão da planta. Nossa terceira dica, então, aqui agora vai ser atenção com o layout presente na planta, né? Muitas vezes uma parede uma divisória ou até o mobiliário presente ali na na edificação pode prejudicar a visualização da sinalização. Então, é muito importante na hora de verificar o correto local de se instalar a sinalização que esses elementos não prejudiquem sua visualização. Então, aí é importante observar se paredes, divisórios ou mobiliário não impedem a boa visualização das sinalizações. A nossa quarta dica agora é muito importante também atentar para a sinalização de emergência de equipamentos em pilares e pisos, certo? Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar deve ser sinalizado todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos. E quando se tratar de hidrante extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósitos e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de pisos. A gente tem a ilustração de como deve ser feita a projeção da sinalização instalada num pilar importante que todos os lados voltados para locais de circulação de pessoas e veículos estejam sinalizados de forma que qualquer pessoa que esteja presente na edificação olhar naquela direção e ela vai saber que naquele local terá aquele equipamento. Certo? E a sinalização E12 de piso é bastante importante para evitar que algum material alguma outra coisa seja depositada nesse local dificultando o acesso até o equipamento. Certo? Agora a nossa quinta dica é importante a gente saber a diferença entre sinalização S1 e S2. A sinalização S1 e S2 ela na nossa instrução técnica ela pode dar a entender uma falsa impressão de que uma é para sinalizar a direção da direita outra sinalizar a direção esquerda mas não é bem assim que funciona. todas as duas sinalizações S1 e S2 elas podem indicar tanto esquerda quanto direita a diferença delas é o que? A sinalização S1 ela é para ser instalada em colunas e pilares então ela vai ter uma dimensão em que o lado dela vai ser igual a uma vez e meia a altura já a S2 ela vai ser instalada em paredes com a dimensão da largura igual a duas vezes a altura então mais uma vez a sinalização S1 e S2 servem para indicar tanto esquerda quanto direita a única diferença entre elas é o que? A sinalização S1 vai ter dimensão um pouco menor para ser instalada em colunas e a sinalização S2 vai ter esse formato padrão da largura igual a duas vezes a altura para ser instalada em paredes nessa imagem aí a gente pode ver bem a gente tem a sinalização S1 devidamente instalada em pilares indicando mais acima da planta ela é uma S1 indicando a esquerda mais abaixo a gente tem a sinalização S1 indicando a direita mostrando então que a sinalização tanto a S1 quanto a S2 pode indicar direita e esquerda a nossa sexta dica o que que é a placa M7 que muitas vezes pode aparecer na planta que muitas vezes o analista pode notificar o RT a projetar né embora essa simbologia ela não esteja representada na nossa IT15 ela por convenção acabou se adotando ela como sendo aquela placa que informa que a porta da edificação deverá permanecer aberta durante todo o funcionamento da mesma certo então a gente tem o exemplo aqui né tem uma porta de enrolar aí a frente da edificação e foi projetado uma sinalização chamada de M7 né o RT pode batizar essa sinalização e da forma como ele quiser né a gente vê diversas formas diferentes de denominá-la mas se aparecer pra você falando sobre essa placa M7 o que está querendo ser dito é que se trata dessa sinalização aí que exige que a porta permaneça aberta durante todo o funcionamento do estabelecimento por fim a nossa sétima dica nós vamos falar um pouco sobre a luminária de balizamento né a luminária de balizamento embora seja chamada de luminária ela não se trata de iluminação de emergência se trata de uma sinalização de emergência certo então nós temos aqui né através da simbologia que é representada na nossa IT03 a gente pode ver claramente aí a diferença entre o que é uma representação de uma luminária de emergência destinada a iluminação de emergência conforme IT13 e a simbologia da luminária de balizamento que é um tipo de sinalização de emergência uma não substituirá a outra as duas deverão conjuntamente compor o projeto onde for exigido que se tenha essa luminária de balizamento e onde que ela é exigida é especial a gente destacar aqui né os locais de reunião de público grupo F nesses locais sem aclaramento natural ou artificial né que garantiria a questão dita anteriormente sobre a fotoluminescência da sinalização né de absorver essa energia e no caso da falta de luz ela ficar bem nítida nesses locais então deve-se projetar a iluminária de balizamento indicando todo o direcionamento da rota de fuga né obviamente sem prejuízo do sistema de iluminação de emergência né em substituição a sinalização apropriada de saída com efeito fotoluminescente bom pessoal essas aí são as principais dicas que eu entendo ser relevante aí né dentre os diversos equívocos que a gente vê acontecerem nos projetos apresentados então ficam as dicas aí para poder otimizar o seu serviço né facilitar tanto para você quanto para a gente muito obrigado espero que tenham gostado e aproveitado ao máximo a palestra de hoje e não se esqueçam amanhã teremos a palestra com o Tenente Marco extintores de combate a incêndio esperamos vocês às 13 horas até lá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti